Crimes de roubos, infelizmente, acontecem frequentemente em Rolim de Moura. Porém, um mesmo ladrão efetuar roubos em série e no mesmo dia é algo inusitado. Na tarde dessa quarta-feira, 16 de novembro, uma mulher seguia em uma bicicleta pela Avenida São Paulo e foi surpreendida pelo criminoso que chegou em uma motocicleta preta e, com graves ameaças, acabou levando sua bolsa. Enquanto os policiais registravam essa ocorrência, foram informados que outro roubo havia sido realizado por um indivíduo com as mesmas características e, desta vez, havia roubado um celular de uma mulher na Avenida Recife. Após escolher duas vítimas, as duas mulheres, ele já havia roubado uma bolsa e um celular ao chegar aqui na Avenida Florianópolis. Na Avenida, que fica exatamente paralela à matriz da Igreja Católica, ele estava prestes a efetuar o seu terceiro roubo. Era mais uma mulher. Ele estava querendo levar a bolsa da vítima quando ele foi flagrado pela Petran, da Polícia Militar, que fez o sinal para que ele parasse e ele saiu correndo e houve aí uma perseguição pelas ruas e avenidas aqui de Rolim de Moura, quando, em determinado momento, ele acabou perdendo o controle e caiu. O criminoso caiu após ver que era perseguido por várias viaturas da Polícia Militar. A queda aconteceu na Avenida Aracaju, próximo da Avenida Rio Madeira. Nesse momento, ele foi imobilizado e levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp. O criminoso foi identificado e é velho conhecido do meio policial por roubos e receptação.